Então, já dá a dica, então, por que você é o melhor, por que o seu site é bom. Já vai dar os insights aí do Dropship, então. Então, ó, uma coisa. A galera aí, às vezes, vê os cursos de Dropship, só que aí não consegue fazer, por exemplo, um banner. Não sabe fazer um banner. Quando eu comecei, eu fiz todas as coisas. A parte de design, eu sabia fazer. Copy também eu estudei. Como entender todo o processo do produto. Então, pra montar o Instagram bem feito, ali os destaques, tudo. Pedido enviado, cliente satisfeito, tudo. Tudo isso faz diferença. Mas quando o cliente olhar lá, ele vai olhar. Tem feedback, tem referência aqui. E aí, a dica que eu dou é você estudar as outras áreas também. Design, por exemplo, é o principal. A pessoa vai fazer um criativo. A pessoa que tá ensinando, não consegue pagar um design pra fazer um criativo. Aí ela faz um criativo, merda, não vende. E aí a computadora é onde? A pessoa tem que dar uma estudada sobre essa área. Então, todas essas áreas, eu tinha um pouquinho de experiência. Então, pra montar um bom site, ó. Um banner bonito. Vai abrindo o jogo, então. Pra poder facilitar a vida da turma. Tudo que você sabe, assim. Vai entregando o ouro, velho. Porque é assim, a galera... Comenta aí se você gosta. Diz que eu não convidado, entrega o ouro. Dá a dica da melhor. Vou entregar a verdade de ouro, ó. Vai dando... Entrega tudo pra nós aí. Vou entregar até o produto lá no meu estado. Libera pra galera aí. E aí